Sabe como é que eu aprendi a xingar as pessoas, irmão? Então, quando é que eu aprendi a xingar as pessoas? Muita gente fala, pô, André xinga todo mundo, irmão. E eu xingo todo mundo. Eu trato todo mundo... O meu padrão, o padrão do André é que tratar as pessoas mal. Ah, André, eu não acho justo, não gosto. Foda-se. Tô nem aí. Deixa eu contar rapidão essa história. Acho que eu já contei algumas vezes aqui na live, mas dessa vez eu vou deixar registrado. Quando eu trabalhava numa empresa de transporte, eu entrei lá e pá, comecei a fazer transporte nacional, depois eu fui pra exportação. E aí quando eu comecei a trabalhar com exportação, eu tinha um chefe. E, cara, volta e meia eu achava, volta e meia eu achava um... Ah, tem um erro numa documentação aqui, pô. Não é 56, é 76, sei lá. O meu chefe pegava... A mesa dele era um de frente pro outro, assim, sabe? Ele pegava o telefone dele, ele discava. Discava. Ele ligava pro setor que fazia a documentação, ligava pro setor e... Sei lá, Raquel. Ô, Raquel, só um pouquinho que o André quer falar contigo. Ele passava pro meu ramal, asterisco, xalala, passava pro meu ramal, deu... Deu... Atendia só um pouquinho, deu... Falar o quê? Xinga. Meu chefe falava assim, Xinga. Deu... Cara, eu... Eu, imagino, André, um ex-favelado com supletivo de segundo grau, que foi trabalhar numa transportadora pra carregar caixa, e devido a rolar dois D20, tirei 20... Tirei dois acertos críticos, consegui fazer um teste no escritório da empresa, e eu, por muita sorte do destino, eu fui literalmente nessa empresa pra trabalhar pra carregar caixa, pra trabalhar de chapa, e eu acabei caindo dentro do escritório, ó lá, Jesus Cristo, sei lá, não sei, sorte, e eu estava lá, André, ex-favelado com supletivo de segundo grau, que eu tinha uma única calça jeans pra ir a semana inteira pra empresa, porque eu não tinha nem roupa pra usar dentro do escritório, segurando o telefone, segurando o telefone aqui, segurando o telefone aqui, pra falar com a menina, e o cara xinga, xinga porque o trabalho dela é fazer o bagulho certo. O Raquel, é que assim, eu achei um problema, e ele assim, xinga, 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 eu acho que tu errou aqui, era 56, e tu botou 76, ou vice-versa, então, tem como tu fazer de novo o peck in leash ali, pra mostrar pra mim? xinga, xinga, grita, 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 aí, tipo assim, óbvio, né, isso no começo, o André, pô, o André é todo ali, pô, não sabia nem como xingar, depois já tava assim, depois eu mesmo descavo, pô, e aí, cara, pô, o que que vocês tão fazendo no setor de drawback, irmão, vocês vêm pro trabalho pra comer merenda? pô, tá errado o pack list aqui, se eu mando essa porra receita, pega e come meu cu depois, e aí, pô, arruma essa merda aí, que eu quero sair no horário hoje, porra, pois o André foi criando asazinha, né, dizem que Deus não dá asa pra cobra, mas dá sim, dá sim, que deu pra mim, entendeu? E caraca, irmão, aí a xingadeira pegava frouxa, a xingadeira pegava frouxa, volta e meia, alguém chorava, volta e meia, alguém chorava, com o xingão do André, é, cara, pô, não, na verdade, eu fiz uma menina chorar, na empresa, fiz uma menina chorar na empresa, por causa de um xingão que eu dei, dei um xingão que a mina chorou, e o foda, e o foda é isso, né, irmão, o foda é isso, né, tu xingar alguém por uma incompetência da pessoa, eu falei, porra, eu falei pra menina assim, porra, vem cá, olha o xingão que eu dei, a história foi a seguinte, até vou contar a história, até vou contar a história, que eu fiz uma menina chorar, eu tava lá, André, supletivo de segundo grau, trabalhando com exportação, por sabe-se lá, qual a, as vontades dos deuses, né, e aí eu fazia, quando eu comecei a trabalhar com exportação, né, eu, eu trabalhava no aéreo nacional, então eu pegava mercadorias aqui do Rio Grande do Sul, e eu mandava pro Nordeste, né, pro pessoal fazer sapato lá, porque pagar o salário dela é mais barato que pagar aqui, então, mandava esse material daqui pra fazer sapato lá, e depois eu voltava pra cá, e nós exportava, mas olha só, eu cuidava de, quando eu comecei a trabalhar com exportação, eu trabalhava com FedEx, DHL e UPS, os couriers, e aí o que aconteceu, eu, todos os envios FedEx, UPS e DHL, era eu que fazia, então eu era o setor de courier, então chegava alguém, André, manda essa caixa de fósforo aqui, pra os Estados Unidos, o endereço tá no teu e-mail, eu fazia o envio, eu botava pra quem que, pra qual setor que ia ser faturado, então eu fazia o envio, fazia tudo isso, show de bola, legal, e um dia, todo mês chegava lá, a fatura, com todos os trabalhos que eu fiz, todas as coisas, todos os envios que eu fiz, porque eu era o responsável, e um dia chegou lá um bagulho, eu disse, acho que era 10 mil dólares, 12 mil dólares, era um valor absurdo, irmão, era um valor absurdo, e eu falei assim, hum, me baixou aquela pressão, assim, você é demitido, sacou, você é demitido, hum, liguei pra FedEx, era da FedEx, vem cá, tem uma cobrança de 12 mil dólares aqui, porque é tudo em dólar, tem uma cobrança de 12 mil dólares aqui, eu queria saber o que é da porra, que é irmão, ah, foi de vocês, foi da tua empresa, eu preciso saber, eu preciso saber, onde é que é, ninguém sabia, aí eu fui de setor em setor, pessoal, estou com uma cobrança de 12 mil dólares da FedEx, meu emprego estava na nada, meu emprego estava ali, não tinha ido para o financeiro ainda, estou com uma cobrança de 12 mil dólares aqui, e quem foi que fez? Ah, aqui não foi ninguém, outro setor, pessoal, estou com uma cobrança de 12 mil dólares aqui, do aeroporto de Narita, no Japão, alguém fez alguma coisa no aeroporto de Narita, e usou a FedEx? Não, ninguém usou a FedEx, eu tive que assinar, eu tive que assinar, todas as coisinhas que eu fiz, os inglês que eu fiz, as coisinhas pequenas, um pacotinho para cá, um pacotinho para lá, duas caixinhas aqui, duas caixinhas ali, e levei para o financeiro, no outro dia o financeiro me ligou, eu falei, cara, não sei o que é esses 12 mil dólares aí, irmão, e o financeiro me ligou, meu, tu que é o responsável pelo courier, e dá teus pulos, descobre quem foi, porque quando tu vai fazer, um envio FedEx, eu se eu tiver, tem uma senha, neles, que eu posso mandar faturar, alguma coisa para mim, entendeu, eu posso fazer, mandar fazer um serviço, e dar aquela senha, que eu sabia, só eu tinha aquela porra, daquela senha, e é por isso, que a culpa era minha, e aí, meu Deus do céu, aí eu passei lugar em lugar, e liguei, liguei para a FedEx de novo, a FedEx, não, é para o aeroporto de Narita, que foi feito um serviço, de tirar uma carga do aeroporto de Narita, e levar para o aeroporto, não sei de que lá, eu falei, cara, quem fez isso, comecei o trabalho, Sherlock e Holmes, pedi para todo mundo de novo, galera, foi alguém, por favor, me ajudem, ninguém sabia de nada, entrei no sistema, do Cisco Max, lá puxei os AWB, lá os bagulho de envio, puxei o relatório, puxei, teve seis envios, que passou por Narita, quem que foi, olhei lá, Fernanda, assim, Fernanda, Fernanda, Fernanda e Fernanda, e falei, rapaz, eu falei, Fernanda, vem cá, você não fez um, você fez alguma coisa com a FedEx, não, não, não uso FedEx, eu uso Lufitans, eu uso não sei o que lá, eu uso blá blá blá, eu uso outras companhias, eu falei, Fernanda, você fez alguma coisa com a FedEx? Não, eu peguei e liguei para a companhia aérea, liguei para a companhia aérea, ó, vem cá, eu tenho cinco embarques que foram feitos por vocês aqui, eu queria saber se não deu erro em algum, o que aconteceu aqui, porque tem uma cobrança da FedEx, o cara, ah, tem uma cobrança aqui, a Fernanda, mandou para o aeroporto errado, e aí, e aí, falou para a FedEx coletar naquele aeroporto, e levar para o outro aeroporto, daí deu 12 mil dólares o trabalho, aí eu cheguei lá, eu cheguei lá para ela com a AWB na mão, com a cópia do AWB, Airway Bill, é o documento de envio, larguei a parada, ela falei, Fernanda, tu mandou a FedEx pegar desse aeroporto, e mandar para a Narita, e 12 mil dólares, tantas caixas, assim, assim, assado no dia tal, 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 com a minha senha da FedEx? E ela, ah, é mesmo, fui eu, e nesses momentos, é bom a gente não morar nos Estados Unidos, nesse momento, é bom não ter metralhadoras subautomáticas no Carrefour, porque eu, 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 eu imaginei, eu imaginei, você estava pegando aquele pescocinho, porque, cara, eu ia ser demitido, irmão, eu ia ser demitido, já tinha, o dono da empresa já tinha me ligado, ô filho da puta, resolve essa merda, e vê qual é que é essa porra, que quem tem a senha de autorização é tu, cara, resumindo, peguei, dei um, falei, porra, Fernanda, você está maluca, cara, esses 12 mil dólares que é teu, pô, você quer me fuder, eu vou ser demitido, eu ia ser demitido por causa dessa merda, agora eu sei que é tu, fui lá embaixo, aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deixa eu contar pra você o que aconteceu. Aconteceu nada com ela, ela chorou, né, depois que eu fui lá no financeiro, falei quem que era, falei pra quem que ia fazer a cobrança, falei ver que a Fernanda é quem vai pagar essa porra, quem vai pagar não sou eu nem um cliente meu, aí não, André, cheguei lá, tava chorando, aí, levei uma mijada, eu, eu levei uma mijada, que eu não podia ter destratado um funcionário, porque eu não sou chefe, porque não sei o que, porque papapá, se fosse hoje eu tava preso, irmão, o que eu falei pra aquela menina, se fosse hoje eu tava preso, tá, se fosse hoje eu tava preso, tava cancelado, passaporte, carteira de motorista, e eu tenho me executado pra essa pública, se fosse hoje o que eu falei pra aquela menina, aí os caras, não, porque não sei o que, porque, porque ela é filha, de um grande amigo do dono da empresa, ela é amiga, ela é filha, de um grande amigo do dono da empresa, daí eu falei, quem é que vai pagar essa porra? Quem é que vai pagar essa porra? Vai tá, porque vai tá no meu relatório lá, porque tem o relatório dos ganhos de cada setor, cada setor tem um faturamento X, entendeu, e, tipo assim, o setor tem 10 pessoas, faturou 150 mil dólares, deu tanto de lucro, então tinha os setores mais e menos lucrativos da empresa, o meu setor, era um setor que pagava meu salário e sobrava, graças a Deus, a empresa vai absorver o prejuízo, porque o pai dela é muito amigo do dono da empresa, então a gente vai absorver o prejuízo do E-Hawk dela, mulheres, mulheres, cara, tipo assim, e acabou não dando nada, acabou que o meu setor ficou com 12 mil dólares negativos, entendeu, que foram absorvidos pela empresa, porque ela, por ser amiga, por ter certos contatos, as ações dela, não tem nenhum tipo de, não acontece nada de errado com ela, agora, imagina se fosse, comigo, imagina se fosse o André, um ex-favelado com supletivo de segundo grau, que caiu de paraquedas dentro daquela porra, se fosse eu que tivesse cometido esse erro, adivinha o que ia acontecer, se fosse eu...